E 17 de agosto de 2000 nasce mais um menino Sonhador, rimador e jogador de um jogo chamado rap Venci a dor, do filme da minha vida sou o diretor Tô no comando dessa canção, tá só começando Meu pente vou descarregando, sigo rimando, ganhando Não dinheiro, e sim respeito do povo Obrigado meu senhor, por ser adotado Obrigado por rimar bem pra caralho Hoje assumo o fardo, pra daqui a alguns anos Ser lembrado, que fique registrado Nunca vou dar moral pra safado Só vou dar moral pra quem fecha nos aprendizado Pra quem tá do lado, muita fé aliado Seu sonho vai ser alcançado Leia, estude, aprenda, exercite seu vocabulário Não fique parado no tempo Não deixe de mostrar o seu talento Cê vai ter sucesso se o que tu fizer vir É daí de dentro do coração E de coração, faça com amor De coração, tenha Deus contigo Tenha fé irmão, seja o esplendor Vai só se for na fé bro Nunca fale, não consigo Não tenha medo, não tenha medo do seu inimigo Foca em frente, siga o caminho Tudo de bom pra você Mantenha a fé no seu ser A vida é bela demais Na vida nós erra demais Mas vale cada aprendizado Não é resposta, tanto faz Tente ser mais eficaz Não seja um verme na terra Sugando dos outros Porque assim vão te deixar pra trás Rapaz, pregue união nos lugares E nunca se esqueça Se ame cada vez mais Paulo Drama Bagulho é louco